Música 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 Ex trial Música 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 Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que nós são muito amadas, e se elas querem um braço com um beijinho, e se elas querem muito amor no bocadinho, nós bimba, 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 e se elas querem a mentira, nós bimba, nós bimba, nós bimba, nós bimba, nós bimba, e se elas querem um braço com um beijinho, nós bimba, e se elas querem muito amor no bocadinho, nós bimba, nós bimba, e se elas querem um bocadinho, nós bimba, nós bimba, e se elas querem um braço com um beijinho, nós bimba, nós bimba, Obrigado